Alô, alô, terráqueos, pagadores de impostos, grande jogo hoje pela Copa do Brasil, Giparaná de Rondônia contra o Pai Sandu, é um jogaço lembrando que o papão da Curuzu tem a vantagem do empate, já para o tradicionalíssimo de Rondônia, o Giparaná, só a vitória interessa e aonde que eu possa assistir esse jogo ao vivo com imagens, vou falar para você agora, será nesta quinta-feira, nove e meia da noite e a partida com transmissão da Amazon Prime Video, ou seja, é um aplicativo Prime Video que está disponível em uma variedade de Smart TVs que você pode baixar, além de vários dispositivos, você abre o app Prime Video, registra o dispositivo, selecionando registrar no site da Amazon e você vai ter um código para inserir no site, alguns outros só pedem para você fazer o login e começar a assistir, aí você faz a assinatura, que é um preço bem em conta e aqui no site inclusive fala que os clientes que não têm assinatura podem iniciar um teste grátis de 30 dias ainda, então é só baixar o app Prime Video no seu dispositivo, fazer o seu registro e também a sua assinatura ou teste grátis, aqui está o site da PrimeVideo.com, como você está observando agora, assista a Amazon, além dos eventos ao vivo, também uma série de filmes, seriados e muito mais, então é onde vai ser transmitido o jogo entre Giparaná e Paissandu, hoje às 9h30 da noite, em Rondônia, é o tradicionalíssimo de Rondônia contra o Paissandu, que inclusive é um time que eu gosto muito do seu hino, uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu, é isso aí galera, mais uma dica do nosso canal, onde você pode acompanhar esse jogo com imagens, inscreva-se e nos apoie também, thank you pela audiência!